Oi, meus genéticos! Oi, meus genéticos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vlog de hoje vai ser, arrume-se comigo para o Halloween! E eu estou muito ansiosa porque já chegou o Halloween. Então, eu vou começar logo por minha maquiagem, lembrando que a minha irmã é o TikTok, eu vou fazer a maquiagem dela. Só que ela vai fazer mais TikToks. E é só aqui no banheiro, porque eu vou lavar a cara, fazer a maquiagem, né? Então eu vou colocar no ângulo aqui, certo, pra fazer a maquiagem. Então eu vou botar me enxachar, vai! Então eu vou lavar na cabela, eu vou lavar o rosto, porque ela vai ficar mais que eu vou colocar na casa. Primeiro, a gente passa uma água, ele vai no sabonete, ou se tiver sabonete também, líquido. Aí, se eu uso. It's fine! It's fine! It's fine! It's fine! It's fine! Então eu vou tirar seco, eu volto. Eu ia em plena, eu ia de mim mamar só no rosto. Gente, quando eu tiver seco e agora eu for tirar, eu volto. E voltamos aqui! Agora, a gente vai se maquiar porque eu tive que eu estava maquiagem. E tá beleza, meus amores. Já não saí de banheiro agora. Vou roubar as maletas por enquanto. Ai, eu estava fazendo a minha maquiagem! Meus amores, quando eu voltar, eu vou colocar no ângulo certo, lá na sala, vou separar as maquiagens. E quando eu voltar, aí eu vou colocar em plena. Eu vou colocar em plena. Eu vou colocar em plena. Vou colocar em plena e volto o meu cheiro. E arrumei um ângulo certo. Vai ser aqui mesmo. Aí, a gente vai começar com as maquiagens. Então vamos lá. Primeiro, a gente começa com o que? A gente vai começar com o prime. Dependendo do prime que você tem, né? Tem vários primes que são brancos. Acho que o tonel é o melhor. E esse daqui é transparente. Vai pra choro, vai pra choro. Ui, é muito transparente esse. Não, esse é o único prime que eu vi que era transparente. Esse vai ser com a mão. Já a base tem que ser com a esponja. Ó. Vai espalhando bem, bem. Agora... Coloca a espalhinha de brancos. Assim, fácil, fácil. Mas espalhe bem. Agora, hora da base. Nessa daqui eu não vou mostrar mais. Por quê? Porque eu não vou sobrar. Então vamos lá. Já tem mais aqui, ó. No topo. Já tinha base. Calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, quando eu terminar de espalhar, eu volto. Então... Voltamos já já. E vai espalhando. Claro que você espalha assim, porque eu tenho que ficar assim não. Tô aqui bater. Um batidinho, né? E vai espalhando. E... Daqui a pouco eu volto. Vou passar aqui no pescoço também, ó. Porque senão fica aqui. Tá ficando assim. Eu criei isso aqui, na verdade. Porque o que eu usei? Eu usei um lápis. Aí eu fiz aqui primeiro. Aí eu fiz aqui um monte de rito. Pra fazer tipo uma caveira. Aí eu... Ah, tá muito sem graça. Aí simplesmente eu peguei. Isso não é só gente. Pela manteiga. Isso é um limpidinho. Limpidinho. Não é só isso. Sério. Aí eu fui espalhando assim. E olha como tá. Eu amei. Eu coloquei o delineado. Aqui tá borrado. Fica tipo assim. Aí... Eu faço tipo um índice. Mas só aqui embaixo. Não aqui. Ou senão eu posso fazer nos dois. A gente vai ver isso. Vamos ver qual fica melhor. Então... Voltamos já já. Tô com a capa do Loure. Gente, eu fiz. Ficou assim. Tá muito realista. Eu gostei muito. Meu nome é que eu. Tô me achando artista de tudo agora. Ah, agora eu tenho que inventar outro tipo. Eu vou inventar aqui não. Agora eu tenho que inventar um tipo bem mais... Sei não. Selvagem. Um tipo mais selvagem no olho. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no olho. Eu vou fazer um preto. Então eu vou achar muito já já. Olha, gente. Tô passando o rio. Eu coloquei uma sombra preta. Eu tô passando o rio aqui. Eu tô me achando as melhores artistas da minha vida. Agora eu tenho que colocar nessa boca. Eu acho. Eu vou colocar o vermelho. Porque eu tenho que colocar no limpo e tinta. Aí aqui, ó. Tô colocando o vermelho. Tá mó realista, mano. Gostei. Não ligue, me vou. Falando aqui. Será que vou colocar aqui? Não tem medo. Pra você, ó. Eu estraguei e virou. Gostei. Vai ficar assim. Eu gostei. Depois eu vou passar um preto por cima. Tá? Gostei. Eu vou colocar aqui em pausa porque eu vou ajustar meu cabelo. Menos. Então voltamos já já. Voltamos já já. Tô fazendo aqui, gente. O tem aqui, ó. Vai ficar do tipo assim, ó. E gostei. Tá mó estranho, mas eu amei. Eu fiz até uma cruz aqui. E ele... Será que eu faço outra coisa que eu vou fazer? Tá. E ficou assim a make. Agora eu vou atistar o cabelo. Então... É nóis. Eu vou atistar o cabelo, né? Então faça. Gente, terminei a maquiagem. Tô tentando fazer assim, ó. Tô tentando fazer uma bruxa dele. Tá pra ver? Gente, Anaxia, ela tá mais assustada do que eu. Tá, não. Olha a minha testa. Olha a minha testa. Ai, eu passei. I'm sorry. Não sei o que tá falando em inglês. Gente, o meu cabelo tem que ficar muito volumoso. Vou dar na calça, mentira. Eu não vou dar na calça. Tá vendo? Ó, gente. Vai ficar muito estrelhado. Tá muito estrelhado. Quase muito estrelhado. Vai dar um sustento. Eu dei um sustento na minha vó. Tá me volando com a barriga de seguração. Isso tá ficando muito cheio. É pra ficar cheio mesmo. Tá, quando eu vou terminar aqui, eu volto. Volto também já. E tá ficando assim. Um volumoso, né? Muito volumoso. Muito volumoso. Não tenho a pontuação do nada. Que quente. 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 Ficou assim. E agora eu estou muito bada. Mas tem que fazer mais. Então... Pausa. Pausa de novo. Agora tem que amarrar, gente. Não, porque isso vai dar muito não. Então... Voltamos já já. Calma. Gente, ficou assim. Eu já fiz o penteado. E... O meu tá bonitinho. Eu tô bem. Olha. Segura. Ó, Dias. Como é que tá, gente? Tá muito realista. Não. Melhor do que todos. Não. Melhor. Acabou. Melhor, velho. E agora eu vou... Não, gente. Tá muito top. Agora eu vou girar. E quando eu girar, eu já vou estar com a roupa. Um, dois, três. Estou assim. Cara, eu gostei muito. Olha, olha esse cabelo. Esse cabelo bagunçado. E olha essa roupa. A roupa minha. Medo de sujar. Quero de pai. Meu Deus. A minha mão. Tantã. Eu achei que eu fiquei tamblerzinha. Não fiquei aquelas coisas, mas... Muito top, mano. Ó. Melhor maquiagem. Só que ela deveria colocar mais sangue nessa batida. Lembrando. É sangue falso. E nem é sangue. É lipidinho. Lipidinho. Só com lipidinho. Ui. Tá descendo aqui. Só... Tá descendo. Só com lipidinho. Ó. Ela tá de choque. Só com lipidinho. Eu acho que ela fez isso tudo. Tá. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. Bona caixa de Alex. E no canal. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. E... Feliz Halloween. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL